Oi, capa A jogada é boa, a jogada é boa Ele sabe a morada, ele sabe a picada Para o meu bar da cana Showdown, 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 showdown Pum, meu pé, o Rio de Janeiro Rio, quarenta graus Rio, quarenta graus Rio, quarenta graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha importante O Rio é uma cidade de cidades misturadas O Rio é uma cidade de cidades camufladas Com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos Comando de comando, submundo oficial Comando de comando, submundo bandidato Comando de comando, submundo classe média Comando de comando, submundo camelô Comando de comando, submata minha cura Comando de comando, submata de poares Comando de comando, submundo de madame Comando de comando, submundo da TV Submundo deputado, submata aposentado Submundo de papai, submata da mamãe Submundo da vovó, submata criancinha Submundo dos filhinhos Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante Rio 40 graus, cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos É, Rio 40 graus Quem é dono desse verbo? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? Quem é dono desse verbo? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É meu esse lugar Sou carioca, pô Sou carioca, eu quero meu crachá Sou carioca, pô Canil veterinário assaltado, liberando cachorrada, doentia, atropelando Na chicha das esquinas de uma pumba violenta, escofeta de saia pisada Na chicha das esquinas de uma pumba gigantesca, escofeta de shortinho, algodão Cachorrada, doentia, do joar Cachorrada, doentia, são que só Cachorrada, doentia, bom sucesso Cachorrada, doentia, madureira Cachorrada, doentia, do fozinha Cachorrada, doentia, do estado Na cidade sangue e peixe, na cidade maravilha, mutante Rio Rio, 40 graus Cidade maravilha, pobre, a saúde da beleza e do caos Rio, 40 graus Cidade maravilha, pobre, a saúde da beleza e do caos Rio, 40 graus